A puna é mosca, a ratu! A puna é mosca, a ratu! Hoje, sim, começa um novo tempo, né? Um novo tempo, olha que mesa! Olha que mesa, minha! E lembrar que agora, quantos e quantos anos a gente fazendo essa resistência, fazendo essa luta, enfrentando essas violências e violações de nossos direitos, que mesmo inscritos na Constituição, nunca foram totalmente respeitados. A gente não vai trabalhar aqui promovendo divisão do que eles fizeram. No dia que o Bolsonaro assumiu, no dia mesmo, que é o primeiro de janeiro de 2019, a primeira coisa que ele fez foi a que ele acabava o FUNAI. A primeira coisa! Ele tomou a pose e logo em seguida publicou aquela medida provisória que tirava a FUNAI do Ministério da Justiça e mandava lá para a Damares. E ainda tirava a pasta de democracia do Interredício, mandava a FUNAI e colocou lá para o Ministério da Agricultura para ficar sob o comando da bancada ruralista. E a gente lutou, a gente lutou e a gente não deixou a FUNAI se esvacerar daquele jeito. E lá no Congresso, o secretário da Jornalinha foi muito importante para que essa medida provisória não passasse no Congresso. Jornalinha! 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 Quando era para aceitar esse convite para a FUNAI, eu falei também, porque eu também não quero estar sozinha. Eu não quero uma conversa minha só com o presidente. Eu quero uma conversa minha com a presença das lideranças indígenas. Para ouvir dele o compromisso. Porque ele não vai estar se comprometendo só com a Jornalinha. Ele vai estar comprometendo com os povos indígenas. Esse órgão, que justamente tem uma tarefa muito essencial, muito necessária e fundamental. Até hoje eu não entendo porque não se valoriza um órgão que cuida de 14% do território nacional. Que tem na responsabilidade a vida dos povos originários. Que depende de uma fiscalização permanente, responsável, eficiente. Que prioriza, digamos, o direito central dos povos indígenas, que é a demarcação e proteção das terras. Eu estou aceitando esse convite, mas eu não quero interferência política. Eu quero botar a autonomia dos povos indígenas para que a gente tenha um trabalho responsável. Que muitos já tem me procurado depois que viram a anunciar de um jornal. E dizendo, nós queremos apoio a FUNAI. Nós queremos resgatar os povos indígenas. E nós queremos fortalecer. Conte conosco. Conte com as embaixadas. Conte com a ONU. Conte com vários setores. E eu estou recebendo muito dessas mensagens. Que não é pra joinha. É pra todo mundo comigo. Sou guerreira do povo Xagriaba. A última vez que tivemos aqui na FUNAI, fomos recebidas com spray de pimenta, bala de borracha. Dizer que hoje aqui estão os três poderes. Poder executivo, legislativo e judiciário. Mas está aqui o poder maior. A luta é o quarto poder. Nesse momento, para conduzir esse momento histórico do GT de transição. Nesse momento, pela primeira vez na história. O Ministério dos Povos Indígenas. O Ministério dos Povos Indígenas. Que caminhará junto com o mistério da terra. O mistério da floresta. O mistério da Amazônia, do Cerrado, do Pantanal, do Pomp e da Caatinga. Um ministério que tem compromisso com a FUNAI. Porque não existe solução para as mudanças climáticas. Sem entender a nossa contribuição do povo original e do Brasil. O Brasil só não perdeu o protagonismo e o prestígio internacional nas questões ambientais. Porque nós sustentamos o Brasil. E em quatro anos de ausência do Ministério do Meio Ambiente, nós fomos ministra do Meio Ambiente. Eu trouxe aqui o técnico colar. Que eu ganhei lá no Vale do Javari. Como símbolo. Símbolo de uma responsabilidade. Eu que fui autora do requerimento ali do caso do Bruno. Até me emociona por falar do Bruno. Aqui ó. A força. Esse governo foi irresponsável. Esse que passou. Pelo amor de Deus. Pelo amor das pessoas. Não só do Bruno. Mas dos irmãs que estão morrendo. Por conta de garim. Os atalhos ali no Tadaxó. Ali nos Guaremi. Que eu conheço. Lá no Mato Grosso do Sul. Eu chorei bastante quando vi Raul. Subi no ar que ela foi com o presidente. Fala um choro e vem lá. Tem coração. É uma comida dos povos indígenas. E a gente tem que aproveitar essa nova fase do Brasil. A fase com o Nula. A fase de quem tem proposta. Para fortalecer os povos indígenas. Demagação já! Demagação já! Demagação já! Demagação já!